Ah, meus amigos, queima aí descarregando já, só três paletezinhos, eu vou rasgar um pedacinho disso aqui pra ver o que que é, eu sei que é papel, mas acho que é tipo papel assim, ah, não, eu vou conseguir rasgar, né, não é possível, quanto papel, você tá doido, gostei de pegar esse aqui, o frete é um leixo, meio e sem mais, levezinho, bom de curvar, você tá doido, e a papel coxa, é, coxar o cão, descarregar é bom lá pra casa, né, fica à toa, a gente tem que levar o canhoto lá pra receber o frete, vamos ver o que que vai, pra você resolver, a gente tem o peso, nove mil e seiscentas folha, nossa, mil quatrocentos quilos, dez sete, sete, sete mil, oito mil, nove mil, dez mil, dez quinhentos, nossa, dez mil quilos, não parecia ser tão pesado, acho que tá errado aquele peso, ó, cê tá doido, aham, beleza, ó o Ford na vitrine, vai ficar, eu acho, que não vou poder viajar, o Marcio tá louco comigo, porque eu não posso viajar, tá loucão, loucão, do Marçalona, eu fui arrumar o meu vidro elétrico, que não sei o que que deu, que parou, ó, chaveu, sabe que o vidro tá aberto, que eu não sei o que que deu, que parou de funcionar, ó, é a máquina, porque ele tá acionando o relé, e aqui, mas agora vai desmontar isso aqui, do que jeito, tá bonitinho aí mesmo, né, ai, quando é uma coisa ou outra, tá funcionando certinho, o que que teve, ó, aqui ó, um ar-condicionado, pra entrar um vento nos pés, cê tá doido, moço, por que que não estragou do lado de lá, velho, tem que estragar o do meu lado ainda, do lado de lá nem uso, antes tinha dado, mas eu desencaixei, encaixei de volta, ele voltou, normal, agora não quer voltar, normal, colar o adesirinho depois, na para-breza, mais é novo, mas sabe das modas, aí, tem um dono em grau no carro, já que não, não vamos carregar, passando uma serinha no chassi, fazia tempo que eu não passava, mas como é que pode, né, fazia o Nossa Senhora do Céu, mas fazia tempo que eu não passava mais cedo no chassi, e aí, é serinha normal, né, Grand Pizza, na verdade, depois de Cadillac, Carnauba, essas coisas, é tipo, é, ela é uma inferior, né, é a melhorzinha, tirando a Cadillac e, e aí, e aí, Carnauba, cara, acho que não dá diferença, mas dá diferença pra caramba, você tá doido, ó, quer ver, quer ver, quer ver, deixa eu passar um pouquinho só pra vocês terem uma noção, ver o que que é, o chassi também não tá lá, grandes coisas, né, tá meio feijão, mas é o que temos, né, então, ó, vou fazer uma demonstraçãozinha, vou passar um pedacinho aqui pra vocês verem a diferença, aí, eu vou passar esse tampinho pra tirar, aqui eu nem vou passar porque a tinta tá queimada, daí nem adianta, é só pra gastar cera, ó, isso que eu tô fazendo é igual a minha cara, né, tipo, ó, nem male, male, só pra dar uma... Mas olha aí, ó, querido, a diferença ali, ó, no chassi aqui, ó, ó, pode ver que a gente ficou mais branquiçado, ó, ó, tá mais branquinho, e aqui meio pequeno, você tá doido, sem contato fica bem melhor pra lavar também, né, e depois o cara vai lavar, só passa uma agulha já, ali, dá de ver bem a diferença, ó, aqui ó, aqui, aqui meio pequeno, fica lisinho e coisa errada aí, e depois pra lavar, nossa senhora, só passar uma agulha em paninho, que fica zero, 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 que show de bola. Passar aqui pra ver a sessão da tarde, né, que hoje vai dar de ver uma sessão da tarde depois de muitos anos sem ver. Cê tá doido. Tchau, obrigado.